Muito boa noite senhoras e senhores, muito obrigado, meus apóstolos, estamos de volta aqui pela Band Band Internacional Mais um Pânico na Band para todo mundo Como tudo bem com vocês, tudo bem, muito obrigado pela presença O auditório sempre animado, o auditório sempre feliz Aline, que escala, a baianinha Aline, tudo bem dona Aline? Como vai a senhora? Boa noite, eu vou bem e você? Toda de pink hoje Toda de Barbie Tudo bem com a senhora? Tô ótima e você? Eu sempre tô feliz nos domingos Melhor dia da semana Eu gostaria de estar com a sua exuberância Mas você é sempre gato, né? Eu vou contar um dia a minha história pra você e você vai chorar Eu vi os vídeos antigos seus, menino Você vai chorar, Riscado Eu vi os vídeos antigos, cara, isso é muito antigo Não quero ver, só quero ver Tudo bem, Baianóvis, quebra? Boa noite, meu povo Baianinha tá lá, só no Instagram Hoje não perca o Pânico Carioca que está, o quarto do Pânico Hoje tá espetacular Semana passada tá bom, essa semana tá espetacular Tubarãozinho, mais uma polêmica nesse programa É polêmica? Eu acho que teve sacanagem ali No botecão do Pânico Mas isso vai ser daqui a pouco Porque tem muita coisa legal no Pânico hoje Já vamos começar? Então, eu acho que tem muita coisa legal no Pânico hoje